Ontem Mesmo Eu te amei em sua cama Hoje tudo acabou Você falou que não me ama E esse amor de folha seca Não demora a apagar Cinza solta pelo vento Que se espalha pelo ar E esse amor de aventura Que só dura um carnaval Vai embora, deixa mais Astros de um vendaval E esse amor de folha seca Não demora a apagar Cinza solta pelo vento Que se espalha pelo ar Esse amor de aventura Que só dura um carnaval Vai embora, deixa marcas Astros de um vendaval Música Amor de folha seca Composição Kel Gomes